É bom no pé esquerdo, vai colocar essa bola na área. Olha o desvio! Gol! Do Bahia de Feira! É do Tremendão! Numa cobrança de falta, bola levantada, subiu de cabeça. Ali o camisa 5, o Ricardo para fazer o desvio, mas a bola bateu ali no Emílio. Acompanhe, nesta imagem você percebe a bola tocando no zagueiro da equipe da Juazeirense. Indo para o fundo do gol, de peito, o Emílio acaba fazendo gol contra a favor da equipe do Bahia de Feira, que comemora e comemora muito com o Alex Kazumba. Abre o marcador, o Tremendão!